A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect Sul. Boa noite. Começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. Um homem foi executado a tiros dentro de casa em Camacuã. O crime ocorreu na rua Martins Conflans, número 193, no bairro Centenário. De acordo com informações de testemunhas, dois homens chegaram em um veículo escuro, desceram do carro, invadiram a casa e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo a vítima alvejada por pelo menos três tiros. Acabou morrendo. Ele foi identificado como Jean Anderson Soares de Azambuja, de 31 anos de idade. E o governo do Rio Grande do Sul iniciou nesta sexta-feira o pagamento da folha do mês de junho. Foram depositados integralmente os salários para os servidores que recebem até R$ 1.200. A previsão é de que os demais grupos do funcionalismo passem a receber apenas a partir do dia 10 de julho. Até o dia 17, está previsto o pagamento para quem tem vencimento líquido acima de R$ 4.400 até R$ 6.500. Segundo a Secretaria da Fazenda, a situação fica ainda mais delicada a partir desse momento, pois novos pagamentos para quitação da folha só deverão acontecer depois de 23 de julho. As dificuldades, segundo o governo, estão relacionadas com a imprevisibilidade da entrada de recursos. A exemplo de junho, as contas de luz terão bandeira vermelha no patamar 2, também no mês de julho, o que acarretará em uma cobrança extra de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos. A manutenção da tarifa extra foi decidida nesta sexta-feira, 29, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tendo por base a manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do sistema interligado nacional. Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, o que não implicava em cobrança extra na conta de luz. Em maio, vigorou a bandeira tarifária amarela, em que há o adicional de R$ 1 na conta de energia do consumidor a cada 100 kWh consumidos. E durante revista no presídio estadual de Camacuã, incluindo o alojamento anexo, foram apreendidos na tarde de ontem, quinta-feira, drogas, telefones, celulares, baterias, chips, facas e outros objetos. Foram apreendidas 7 gramas de cocaína, 7 gramas de maconha e cerca de 1 grama de crack. O material foi entregue na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde foi feito o registro da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira, um homem que transportava cocaína para a cidade de Pelotas. Após o trabalho realizado pela inteligência da Polícia Rodoviária Federal, foi possível realizar a abordagem do carro Hyundai HB20 em frente ao posto da polícia na BR-116, que acabou encontrando a droga no interior do veículo. O homem, de 28 anos, trouxe a droga da capital e tinha como destino Pelotas, no sul do estado. Foram encontrados 5 kg de cocaína escondidas no painel do veículo. Esta é a segunda apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal, realizada nas rodovias da zona sul do estado, em poucos dias. Após realizar os procedimentos necessários, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou o carro, a droga e o homem para a Polícia Judiciária de Pelotas. A PRF informa que continuará efetivamente desempenhando suas funções, visando sempre garantir a segurança das rodovias e combater a criminalidade. E a notícia é boa. TAPES atingiu a meta para receber recursos da Consulta Popular 2018-2019. 15,7% dos votantes participaram da campanha, que foi abraçada por diversas pessoas da comunidade. Além de TAPES, Camacuã, Barra do Ribeiro, Charqueadas e Serro Grande do Sul, outras 10 cidades também conseguiram o número de votos mínimos para o recebimento dos recursos. A votação encerra na internet hoje, às 23 horas e 59 minutos. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Até mais!